O que Deus diz? Amém! 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 Glória a Deus! Meus queridos e grandes irmãs, eu me salvo junto ao Pai do Senhor. Amém! Acompanhe comigo no livro de Atos. Abram as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, no capítulo número 20. Amém! Glória a Deus! A partir do versículo de número da perfeição. Como conhecemos. Eu creio que muitos crentes até conhecem esse número, que o nosso inimigo tenta causar distúrbio e dizer que é o número da mentira. Mas a minha e a sua Bíblia falam sobre sete olhos, sete espíritos, sete caixasais, sete pastores, sete votas na purada de Gênero. Sete festas, sete dias, sete anos, sete meses, sete nações, sete profissionais, sete mulheres, sete ademas, sete coisas. É sete poder de Deus na Bíblia. Só do Pai. Amém! Amém! Atos 20, versículo 17, diante está escrito assim. No primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes nos semálogos onde estavam reunidos. Versículo 9, e estando um jovem por Rubem Eutico, assentado numa janela, caiu no terceiro andar, tomaram-lhe um sono profundo, que ele sobreviveu durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, Não vos perturbeis, que a sua alma nele está, e subindo, partido o pão, e comendo, e ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não todos consolados. Quando lhe dizem amém? Amém! Olhe comigo pelo menos trinta segundos, no maravilhoso livro de Deus Eterno Criador. Pai Santo, tu sabe, meu Deus, que esta palavra, meu Deus, pelo Teu Divino Espírito Santo, boa, nós precisamos, meu Deus, aprender mais da Tua Palavra. Usa do Senhor, eu quero aprender. Faz conforme a Tua vontade, falando aos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos dizem? Amém! Agora podem sentar, sentem-te adorando, sentem-te glorificando, fique só em espírito, adorando em espírito, porque Deus está neste lugar. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Menschen, wirون! Meus queridos, amados irmãos, nós lemos aqui uma palavra, alguns versículos, da qual nos enfoca... Uma, porque vamos dizer, Santa Ceia. Eu me atrevo a dizer, a Bíblia não fala não sobre Santa Ceia. Porém, está falando que Paulo foi se reunir em Troade, chegando lá em Troade, neste lugar, ele partiu o pão, reunido com os irmãos. A Bíblia também é o falso do vinho, mas certamente, ele se alegando, imagina o discurso, o discurso estava tão gostoso, tão bom, que ele falou até a meia-noite, alarmou o seu discurso. E, alargando o seu discurso, tinha um ouvinte que estava na janela, e esse ouvinte, chamado Eutico, crente, creio eu, ele não suportou o discurso, porque é um culto que vai, vamos por nosso horário, das sete até as nove, tudo bem, mas passou para onze horas da noite, meia-noite, nem todo mundo aguenta. Sabemos que muitos crentes, até cansados, trabalham o dia-noite, dormem na igreja, ou cochilam, glória a Deus. Mas, esse jovem na janela, caiu, e do terceiro andar, e morreu. Mas, Paulo estava lá, e Deus fez uma obra da vida daquele rapaz. Eu, quero falar algo, nesta noite, da parte de Deus. E, como, muitas vezes, nós gostamos de pregar em tema, eu quero falar um tema para você, para você guardar, para ficar bem guardado na tua mente, e não ter um coração. E gostaria que você repetisse assim comigo, para aprender também os tópicos. Diga comigo, sete coisas que eu, digo, perderam. Esse é o tema. Agora, diga assim, eu não posso perder. Amém? Você vai aprender com o que é. Se Deus assim o perdi, esses poucos minutos, eu quero falar alguma coisa aqui, que Deus arrependou ao meu coração. Sete coisas que eu, tipo, perdi, eu estou pregando em sete. Mas, sete não é rega. Sei que sete é o número da perfeição de Deus. É porque prega duas vezes, prega de tema, dá um, dá dois, dá três. Mas, o importante é o que Deus quer falar. Guarde bem isso. A Bíblia Sagrada está falando aqui, que eu estava naquele lugar. Eu estava. A Bíblia diz que estava todos reunidos. Estava todos unidos. Observe bem, todos estavam reunidos naquele lugar. Todos estavam juntos naquele lugar. Glória a Deus. A primeira coisa que nós observamos aqui na Palavra de Deus, no versículo 9. Eu vou tirar tudo do versículo 9. Que, apesar de não ter escrito bem claro o que eu vou falar aqui, mas o Espírito vai colocar certinho no seu coração. A primeira coisa que eu, tipo, perdi, deu para o lado dos irmãos e irmãs, foi, diga comigo, o culto. O culto. Eu, tipo, perdi, o culto. Como muitos não vinham hoje. Um dos melhores cultos hoje. Santa Ceia. Outro culto maravilhoso. É culto de doutrina. Não perca culto de doutrina. Isso é maravilhoso. Culto de Santa Ceia. Culto de doutrina. Todos os cultos são velhos. E tem creio que perde os cultos por coisa fatal. Por pouca coisa. Eu, tipo, perdi, o culto. Porque eu, tipo, estava dormindo. Eu, tipo, estava no culto, mas estava dormindo. É isso. Quem está dormindo não está vendo nada. Quem está dormindo não está percebendo nada. Quem está dormindo não está ligado em nada. Quem está dormindo não está escutando direito em nada. Ele pode até ouvir, até sonhar com a palavra que está sendo falada. Mas ele não capita sobre esses direitos. Eu, tipo, perdi, o culto. Ó, meus amados irmãos. Tem muitos crentes hoje que estão no culto. Vem para o culto, mas ele termina perdendo o culto. Por que perde o culto? É porque cochila, irmão, não. Às vezes ele está com o olho muito aberto. Está olhando para o pastor. Está até ouvindo a palavra. Mas ele não está entendendo nada. Por não estar ligado com o Espírito Santo. Por não estar no Espírito Santo. Por não estar fazendo direito as coisas de Deus. O crente precisa vir para o culto para observar a palavra de Deus. Não é a mim, é somente a palavra. Por isso que Jesus disse, olhando para o autor e o consumador, dá? Isso é no culto. Você olha para ele. Você escuta ele. Porque o pastor está falando uma palavra. O pregador fala a palavra. A palavra extraída somente da Bíblia. Então, cuidado para não perder também com o culto. Tem pessoa que está no culto, mas não está entendendo nada. É como muita festividade por aí. E quando termina o culto, alguém pergunta. Como foi o culto, irmão? Foi o fogo aberto. Foi o fogo aberto. Foi o fogo aberto. Foi uma maravilha. Mas, mas Jesus disse, se tiver só o fogo, bem que eu não vou falar a vida que eu estou dizendo, mas para você entender, só o fogo, e não tiver o peixe, o alimento, o peixe, o pão, como lá na pesca, a pesca maravilhosa, não adianta. Tem que ter fogo, o peixe, o pão, que é o alimento. E tem crente que pede o alimento, irmão. Tem crente que está dormindo um com o outro, está no culto, mas vai passar o dia. Tantos crentes que estão dormindo. Você quer observar quando o crente está dormindo? É quando você vê ele no auge espiritual. Você vê que o crente vai ficar em mim. Mas o crente está uma bênção. Mas daqui a dois, três dias você vê ele cair. Está diferente. Mas por que o irmão cair? Era falta de pão da igreja? Não. Foi porque ele não estava desespero para contar com o futuro. Foi como eu disse aqui, Deus nos ameixou, o pastor também nos deu a honra outro dia. E eu falei essa palavra. Quando o crente vem cair nas coisas grandes, é porque ele já vem cair nas pequenas. Não é? Atento. Então, estava dormindo. Agora, diga para você ver. Não sei falar, não carece falar. Eu não posso dormir. Não perda. Você não pode perder. Eutico perdeu o culto. Diga comigo, Eutico perdeu? Eutico. A comunhão. Mão, a comunhão Eutico perdeu. Ele estava na janela. A Bíblia diz que ele estava na janela. Na janela. Não quem estava na janela espiritual. Também está sem comunhão. Essa igreja não vem janela. Não sei essa aqui da minha esquerda. Tem igreja que tem até janela lá na frente da igreja. Alguém olha para lá, para frente. Ficar de crente. Assistir o mundo. Um fora da igreja. Outro do lado. Não seja o que você falou. Quem está na janela é como eu estou aqui nesse culto. Aparece somente a metade. Do meio para cima. Quem está na janela? Está do lado de fora. Está só a metade. Isso fala também. Crente pela metade. Quando o crente está pela metade. Está pelo lado de fora. Ele está sem a comunhão. Ele perdeu a comunhão. Está crente pela metade. Não está crente quente. Ele está crente como disse Jesus. Lá no livro Apocalipse. Ele falou. Nem é morro, nem quente. Nem quente, nem bolo. Então, o que está feito da minha boca. Quando o crente está pela metade. Ele está sem comunhão com eles. Então, não perca. Não fique na janela. Saia da janela. Espiritual. Esteja na janela. E Deus vive comigo. É onde ele perdeu? A visão. Quem está dormindo? Está de olhos abertos ou fechados? Fechados. Claro. Todo mundo sabe disso. Eu perguntei para participar com a igreja. Você participar comigo. Quem está dormindo? Está de olhos fechados. É onde ele estava dormindo? Perdeu a mensagem. Tem muitos crentes sem visão. E um crente sem visão em uma igreja é uma coisa terrível. Um crente só sem visão, às vezes, bota muitos a perder. Os que deram o cara. Crente sem visão. Cuidado com o crente sem visão. Se você tem visão, cuidado. E o crente tem visão, sabe aonde anda. Tem que ter visão aonde vai andar. Tem que ter visão com quem vai andar. Tem que ter visão com quem vai fazer o prato. Tem que ter visão até para se vestir. Amém? Cuidado. Tem que ter visão. Visão, João. Visão é coisa muito séria. Se você perder a visão, você perde muita coisa. E a tendência, a tendência é cair quando perde a visão. Ele te perdeu a visão. Mas diga comigo. Ele te perdeu a sensibilidade. A sensibilidade. Eu não estou aqui esplanando tudo. Não vou levantar tempo. Tempo é escasso. Conto de senha, precisa ser celebrado a senha. Mas eu, tipo, perdeu a sensibilidade. Para quem não sabe o que é sensibilidade. Sensibilidade é o poder de sentir. O poder de sentir sensibilidade. E eu, tipo, não estava mais sentindo nada. Porque eu estava domindo. E eu, tipo, perdeu a sensibilidade, o poder de sentir. Se alguém tomasse dele, era igual como tocou lá em Jonas, onde estava no barco. Acosta turmente. Quem está dormindo, está turmente. Quem está dormindo, está turmente. Não está sentindo nada. Não está meditado. Não está nem ali para nada. E eu, tipo, perdeu a sensibilidade. De tal maneira que ele se revela depois. Até de ter uma própria palavra. Ele disse esse negócio de Espírito Santo. E Deus, 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 Deus. Se alegar Espírito, fala a língua. E um pastorista, outro pregadorista. Estão sentindo aí. E eu, tipo, eu não estou... Eu nunca senti nada. Sabe que a gente tem sensibilidade de muitos anos aí. Se vocês tiverem assunto estranho. Eu não chamo isso de normal. Mas isso é falta de oração. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais a Deus. Precisamos inclinar-se mais para Deus. Orar para que Deus nos enche, irmãos. E se damos a sua presença mais. Um gringo sem a presença de Deus. É terrível. Um gringo sem a presença de Deus. E a maioria das igrejas estão assim. Apesar de tanto movimento. Porque movimento não quer dizer que tem sensibilidade do Espírito. Movimento eu vejo por todo canto. Eu gosto do movimento. O que eu gosto de ver os gringos da lei? O que eu gosto de ver os gringos da lei? Eu não sei de claro que tem jeito. Mas agora eu tive o meu irmão pulando. Preguei em congresso. Vejo que o irmão se alegrante. Isso é maravilhoso. Eu tanto prego a exortando. Eu prego a palavra de avivamento. Isso é maravilhoso. Mas avivamento não vem por burro, por barulho. Avivamento vem pela palavra de Deus. E o bom está sensível à voz de Deus. Às vezes tem tanta palavra boa na igreja. Mas se você não estiver sensível à voz do Espírito Santo. Se não levar em consideração que Deus está falando. Não adianta. Então, muito cuidado. Porque Deus está falando às igrejas. Principalmente no Apocalipse. Mateus fala muito. Mas no Apocalipse diz. O Espírito Santo fala em igrejas. Ele está falando sempre às igrejas. Eu sempre tenho ouvido a voz dele. Sempre tenho ouvido a voz do Espírito Santo. Pela sua palavra. Pela palavra dos seus servos. E ele sempre tem falado a voz do Espírito Santo. Diga comigo. Eu não te comperdeu. Eu não posso perder. O equilíbrio. Cuidado pelo que perdeu o equilíbrio. Eu que não estava sentado na janela. A vida disse que ele estava sentado. Observe-se. Ele estava sentado. Ele estava em cima. A diferença foi que ele caiu depois. Mas ele estava sentado. Mas ele foi aquele que entrou tão cansado. E o calor. Muitos escutando a igreja cheia. Anos sem nada. Não estava cheio. Então ele veio sentar na janela. Só que ele esqueceu que estava com sombra. Muito cansado. Dormido. Um sombra profundo pegou ele. E ele caiu. Eu que estou perdendo o equilíbrio. Cuidado para não perder o equilíbrio. O equilíbrio do crente é muito importante. Contra o equilíbrio espiritual. Um crente desequilibrado. Faz muitas coisas. Que. Está mais chame na sociedade. Mal exemplo na sociedade. Mal destimulado na sociedade. Sem bom equilíbrio. Tem crente que não tem um equilíbrio emocional. Tem crente que não tem um equilíbrio espiritual. Tem crente que não tem um equilíbrio na igreja. Tem crente que não tem equilíbrio. Às vezes ele está. Parece um crente equilibrado. Está com a bênção da igreja. Mas quando passa alguns dias. Aí. Vai ver aquele crente. Dando mal destimulado na rua. Vai ver aquele crente. Fazendo alguma coisa. Que não é da vontade de Deus. É falta de equilíbrio espiritual. Às vezes o crente está numa igreja. É aquele crente. Mas eu estou aqui agora. Daqui a pouco. Eu vou estar mais naquela igreja. Já. Eu vou para outra igreja. Que é a igreja do Senhor Jesus. Quando o Estado fica aqui. Como a mim. O pensamento dele é esse. É o crente desequilibrado. Ah. Mas agora. Eu estava com o pastor de Zé. Eu estou com o pastor de Zé. Agora estou com o pastor ruim. Agora estou com o pastor de Zé. E ninguém sabe quando é que ele vai chegar. Ninguém sabe quando é que ele vai chegar. Falta de equilíbrio. O crente tem que ter equilíbrio espiritual. O crente tem que ter equilíbrio espiritual.